Junho de 2021 Olha que imagem feia né Mas pior ainda é saber isso aqui São Gonçalo Beira Rio, Berço de Cuiabá Rio Cuiabá, nossa maior fonte de vida Essa é a pedreira E aqui em meia horinha a gente conseguiu juntar tudo isso Nós estamos retomando a hashtag pesquelimpe Isso aqui é uma ação voluntária de um pescador E a gente está convocando a todos que repassem esse vídeo Para sensibilizar e cada um de vocês que não quer que esse lixo Esconde essa natureza, tem quero quero Tem garça, tem gavião, tem cabeça seca E lá o nosso maior patrimônio que é o Rio Cuiabá Todo esse lixo em menos de meia hora eu recolhi Não faz, não me dá nenhum esforço a mais Mas me deixa com a satisfação de saber que A minha parte está sendo feita Então nós estamos retomando agora Depois desse período parado por causa da pandemia Hashtag pesquelimpe E você que é o pescador consciente Repassa essa hashtag, faça seu vídeo Qualquer lugar que você esteja pescando Pescou Leve seu lixo de volta E tire o lixo que já está lá Eu sei que não foi você que trouxe Eu também não trouxe esse Mas eu posso retirar Porque isso aqui Várias gerações vão continuar vendo Se você não tirar daqui Por favor repassa esse vídeo Não é propaganda Não é nada de lição de moral É apenas uma sensibilização Vamos lá galera Hashtag pesquelimpe Use suas redes sociais Faça seu próprio vídeo Se quiser aparecer Se coloque no fundo em modelo selfie Faça como você preferir Mas vamos tirar esse lixo Se cada pescador fizer a sua parte Serão milhares de garrafas pet Milhares de sacolas Que deixarão de poluir nosso meio ambiente Lá atrás a natureza continua Mas a gente não sabe até quando Esse lixo aqui demoraria centenas de anos Para ser degradado E vai ficar aqui Atrapalhando a paisagem Mudando o modo de vida dos animais E estragando toda essa beleza Que você pode ver aqui Então vamos lá Hashtag pesquelimpe Vamos fazer viralizar isso Cada pescador juntar seu lixo Cada pescador pegar o lixo que vê E levar e destinar para o lugar certo Agora a gente vai colocar isso aqui na lixeira E colocar para ser encaminhado para o local certo Isso Por hoje missão cumprida Dois sacos de lixo Vai ser encaminhado ao local correto E aí a natureza segue seu curso Espaços ali Lá atrás do Morro Santo Antônio À direita Cuiabá Já mostra seus prédios E segue o curso Mais uma ação do Pesquelimpe Participe você também Essa é uma ação voluntária Não tem nenhum fim Lucrativo, promocional, político E nem nada desse tipo É apenas a sensibilização Dos pescadores Para cuidar do que é nosso Tchau 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 Tchau